Um nível de escolaridade menor, já constatado nas estatísticas do IBGE e também divulgadas muito pelo IPEA. Do mesmo modo, na educação. Na educação, as universidades que procuram a sustentação legal para poder desenvolver as ações afirmativas, de cotas, poderão fazer porque o Estatuto está prevendo de que é dever do Estado praticar programas de ações afirmativas. Então, a modalidade pode vir a ser a cota alargada nas universidades, embora já sendo praticados. Então, essas duas áreas, eu estou citando essas duas áreas principalmente, porque são as duas que têm sido mais exigidas, mais polêmicas, justamente educação e mercado de trabalho. Todas as duas áreas de ação afirmativa, trabalho e educação, têm condições de imediatamente já ser desenvolvido. Outras regulamentações que serão um pouco mais demoradas, por exemplo, a questão do sistema nacional. Isso depende de todo o debate sobre a pactuação com estados e municípios. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais do sistema. Já que o senhor tocou nesse assunto, o que seria exatamente esse sistema? O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, é claro que, recordadas as proporções, o SUS ficou 15, 16 anos para que a gente pudesse vir a ter um sistema único de saúde. A promoção da igualdade, na medida que nos 5.564 municípios há uma dificuldade imensa de compreensão, inclusive, sobre o tema da promoção da igualdade racial, nós vamos precisar ir construindo isso de maneira muito articulada. Um exemplo objetivo. Quando a gente tem o encontro, a marcha dos prefeitos. Se os prefeitos passam a compreender o que significa desenvolver uma política no seu município de promoção da igualdade racial, a partir da organização de um organismo lá, de promoção da igualdade racial, de um comitê, de qualquer coisa. Então, isso vai se formando um grande sistema. Esse sistema nada mais é do que o acompanhamento, monitoramento das políticas de promoção da igualdade racial de forma articulada entre a União, estados e municípios. Agora, os artigos previstos no estatuto, assim como as demais regulamentações que vão vir, elas vão ser impositivas ou optativas para os governos? A lei sempre determina. Então, do ponto de vista legal, é obrigação fazer. Do ponto de vista constitucional, o pacto federativo é um arranjo republicano. Então, em torno desse arranjo republicano, nós não podemos impor que o município faça, que o Estado faça. As unidades federativas, evidentemente, estão resguardadas as suas autonomias. No entanto, a lei é muito precisa. É necessário que Estados e municípios pratiquem e desenvolvam as políticas de promoção da igualdade racial. Isso, o estatuto, é cristalino. E sem que os estados e municípios o façam, a União também não teria condições de constituir o sistema. Mas, de certa forma, está previsto, por exemplo, haver um aumento, por exemplo, de orçamento. Estou dando um exemplo para a gente exemplificar que pode ser que os municípios passem a receber, por exemplo, mais dinheiro se tiverem alguma ação nesse sentido. Está previsto um aumento de orçamento para a CEPIR, por exemplo, para poder bancar ou ajudar esses municípios e estados a realizarem ações desse tipo? Não está previsto no sentido do seguinte, olha, uma verba já pré-definida. O que está previsto é de que o Estado precisa e deve financiar a política pública. Portanto, não tem um limite. Limite teria, por exemplo, se nós estabelecêssemos um fundo. Se estabelecesse um fundo, nós podemos dizer que é 1%, 0% do PIB brasileiro, então nós estaríamos definindo um valor. Mas, na medida que não tem a definição de um valor, mas tem a definição de que no PPA, nas LDOs, em todo o sistema orçamentário dos estados, municípios e União, precisa estar previsto os recursos para financiamento da política de promoção da igualdade racial, isso está explícito de que deverá, a cada exercício financeiro, estados e municípios e União, fazer previsão orçamentária. Só rapidamente, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse quem é a população, quem são as pessoas que vão ser beneficiadas com o Estatuto da Renda e da Igualdade? Diretamente, a população pobre brasileira, e quando nós falamos da população pobre brasileira, nós estamos falando somente da população negra. Essa política pública, ela vai diretamente a esse público, preferencialmente, vai, sem dúvida alguma, mexer com a autoestima da população brasileira, que vai se encontrar cada vez mais no seu processo identitário, na medida que o Estatuto está prevendo potencializar a Lei 10.639 na educação, que trata exatamente da educação, do ensino básico, aplicação da lei na questão da história da África e da população negra no Brasil. Vai ser beneficiado as mulheres negras, que está previsto, sobretudo, em vários lugares do Estatuto, tanto na saúde, na educação, questões que focam as mulheres negras, e eu diria que, sobretudo, a juventude e as crianças negras, que, cada vez mais, vão perceber um ambiente extremamente favorável para aquilo que a gente lutou tanto lá atrás, e hoje elas vão perceber que o sonho já não é mais impossível. Está certo. Obrigada pela sua entrevista. Eu agradeço. Eu conversei com o secretário adjunto da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, João Carlos Nogueira. Você pode conseguir mais informações sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que deve ser sancionado no dia 20 de julho, no portal www.portaldaigualdade.gov.br. Na internet, você também pode ver esta e outras entrevistas do NBR Entrevista no www.youtube.com.br. O NBR Entrevista fica por aqui. Obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.